Vamos falar da criminalidade de novo em Cascavel? Um cara de sobretudo e pantufa, que seria reprovado no sindicato do crime, ele invadiu uma escola e uma creche municipal durante a madrugada. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança do próprio colégio. Na escola ele conseguiu levar um notebook, mas o que ele não esperava é que ele passaria mal na sequência. E onde é que ele foi procurar ajuda? Na UPA. Só que foi lá e acabou sendo preso. Que coisa, hein? Que bote errado. Reportagem na tela. O rapaz de roupão e pantufa que caminha tranquilamente na imagem estava prestes a cometer um crime. A cena foi flagrada por câmeras de segurança durante a madrugada. No semeio do bairro Neva, ele passa pelos corredores. Tenta se esconder virando uma das câmeras para a parede. Essa ele quebra com um tijolo. A outra mostra o momento em que ele carrega um banco, desiste de se esconder e até faz pose. Ainda de madrugada, o jovem foi detido aqui na UPA Tancredo. É que depois de cometer o crime, ele veio até aqui para buscar atendimento. Estava passando mal. Por estar visivelmente alterado, os servidores chamaram a guarda municipal. Quando os guardas chegaram, encontraram com o jovem o computador que tinha sido furtado. Mas o computador não é do semeio, é do colégio estadual. Esse, onde ele aparece confortável passando pelos corredores. Aqui, também durante a madrugada, ele arrombou a porta da diretoria, danificou fios de internet e furtou um notebook. No semeio, ele deixou o prejuízo com a estrutura danificada. Foi qualificado três passagens para ele por dano ao patrimônio, posse de substância análoga à maconha para consumo e furto qualificado. Porém, a parte mais sarcástica é que hoje ele faz 24 anos. Parabéns para ele, né? Por essa atitude. O cara que vai, que zomba, que faz joinha para a câmera, que arrebenta as câmeras com um tijolo e que não vai pagar por isso. Infelizmente, vai sair do meu bolso e do seu bolso. Esse prejuízo para a escola municipal que a prefeitura administra. Vai ter que gastar dinheiro para comprar novas câmeras, para flagrar de novo uma situação como essa, que infelizmente vai acontecer mais uma vez, seja nesse colégio ou seja em outro.